Hoje vou falar sobre um dos insetos mais conhecidos e temidos, a barata. Elas são noturnas, que se escondem durante o dia em locais escuros e úmidos, como frestas de paredes, buracos em móveis e embaixo de objetos. Elas se alimentam de restos de comida, principalmente aqueles que contêm amido e açúcar. As bactérias das baratas são consideradas infecções urbanas e podem causar problemas de saúde, pois são capazes de transmitir doenças como salmonela, desenteria e outras. Além disso, as fezes e secreções das baratas podem causar reações alérgicas em algumas pessoas. Para controlar a infestação de baratas, é importante manter a higiene do ambiente, não deixando restos de comida expostos, vedando buracos e frestas nas paredes e móveis e mantendo a limpeza do ambiente. Deve-se usar armadilhas e produtos específicos para o controle de baratas. Apesar de toda a má fama, elas são importantes na cadeia alimentar de diversos animais, como pássaros, lagartos e aranhas. E também, estudos mostram que algumas espécies de baratas possuem propriedades medicinais, podendo ser utilizadas na produção de antibióticos e anti-inflamatórios. Apesar de toda a má fama, elas são importantes para o controle de baratas.